o momento esportivo microfone aberto para Jorge Soares o repórter de oito copas do mundo destaques do Santa Cruz tricolou despencou de vez após goleada para o retro caindo da primeira para terceira posição no pernambucano Corais continuam treinando visando o clássico da Cruz do próximo sábado e resta saber quem será crucificado Marcos Marcatins e Rafael Furtado as possíveis alterações do técnico Leston Júnior para o jogo com Vera Cruz pagamento da Folha de Janeiro continuam gerando especulações no José do Rego Marcial porque alguns atletas continuam afirmando que ainda não receberam dinheiro presidente Joaquim Bezerra não vai publicar novo edital de convocação da Assembleia Geral vai apenas retificar o último edital os conselheiros estão no aguardo dessa retificação para imediatamente entrar na justiça quem fala sobre o assunto é o advogado conselheiro João Marcelo Neves bom dia bom dia Jorge bom dia aos ouvintes da rádio ele prometeu a re-ratificação do edital e não ocorreu e depois nós sabemos que ele vai fazer essa re-ratificação mas tem alterar o formato de votação das deliberações né que é a SAC e as novas eleições para o executivo vai ser mantido em conjunto de toda forma acredito que até o final da próxima semana né que a gente teve atrapalhado aí pelo carnaval mas até o final da próxima semana devemos estar opinando o clube tá tanto o presidente do conselho como o presidente do executivo para prestar alguns esclarecimentos e alguns questionamentos tem que ser tem que ser esclarecido para a torcida o porquê dessa dessa votação conjunta né quando seria eleição é quem seriam sócios ácidos por que não foi publicada ainda a listagem de sócios que por ter o estatuto novo deveria ser publicado é trimestralmente se eu não me engano então uma série de situações que estão bastante obscuras para a torcida do santa para o conselho né e e para o sócio então a gente deve estar assistindo próxima semana e a depender da resposta e do teor da republicação a gente pode entrar judicialmente para que essa eleição seja feita essa votação seja feita de forma separada um novo edital não deve ser publicado porque aí teria que estender o prazo novamente da assembleia para 45 dias por isso que ele vai fazer uma re-ratificação até essa manobra está sendo feita né ele está retificando o edital já existente porque se ele republicar conta um novo prazo para assembleia geral extraordinária e qual é a posição do conselho até o momento em nova reunião marcada sobre o assunto por enquanto não pelo que me consta não não foi marcada nenhuma reunião é não sei se por estratégia também para porque a última reunião como teve muita animosidade né muitos questionamentos talvez não seja interessante para o clube fazer uma nova reunião porque é mais uma exposição mas aí a gente tem que trabalhar também na forma correta a gente vai oficiar o clube e se o clube não for transparente com o seu torcedor a gente vai ter que partir para a justiça então tem tantas interrogações nesse processo que a gente não a gente tem que tomar outra medida a gente e os conselheiros não podem ficar omitos e darem a bênção para essa conduta que está sendo adoptada porque não vai fazer tudo a gente tem que tomar um funcionamento a gente é responsável também por essas coisas a gente foi eleito a gente é representante do sócio do torcedor então enquanto houver obscuridade ausência de transparência o conselheiro tem a obrigação de estar lá no santa cruz pedindo esclarecimento e tomando as medidas legais legais e judiciais com a bíblia João Marcelo você acha que o caminho mais lógico hoje seria uma renúncia do presidente é pelo que me consta ele que ele quer sair e quer deixar a santa na mão do próximo gestor joga a bomba da reforma de estatutária da santa só com o gestor aí já foi demonstrado que não tem condições de ele conduzir o protesto então o ideal é que ele saia a gente eleja um novo presidente e aí sim esse presidente conduz a santa isso é que tem que ser você não pode jogar na mão do novo gestor a santa ou então tem uma manobra por trás aí que ninguém conhece e qual avaliação que vocês fazem da gestão joaquim bezerra até o momento veja jorge é é uma coisa que tá pra todo mundo né foi a pior campanha de todos os tempos uma gestão catastrófica é de isolamento de fuga e a a força tá tá cansada disso tudo depois de tantas promessas depois de uma eleição cheia de de prometas vazias né que a gente verifica agora ok amigo muito obrigado pelos esclarecimentos um abraço obrigado jorge a disposição abraço